São exatos meia noite e eu decidi gravar esse vídeo como se nada tivesse acontecendo e como se não tivesse aula amanhã Mas acontece que eu tinha tanta coisa pra fazer essa semana que eu esqueci de gravar, de arrumar o meu material E eu me lembrei hoje, um dia antes que eu fui à escola Oi gente, tudo bem com vocês? Esbol, no vídeo de hoje Você já vira no estudo do vídeo, então não precisa enrolar muito pra dar início a esse vídeo Hoje eu vou arrumar o meu material escolar junto com vocês Mas se você não viu o vídeo de material escolar, já sai desse vídeo, aperta aqui em cima e vai correndo assistir o vídeo de material escolar antes deste daqui E depois que você acabar desse tipo de material, você volta aqui e assiste esse vídeo completo, tá? Já vai deixando aí o seu like nesse vídeo e se inscrevendo no canal E ativando o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo dessa saga de back to school Tá rolando aqui no canal, tá? Bom, estou aqui com essa sacola E também a minha mochila tá cheia de coisa aqui dentro Para arrumar o meu material Eu vou colocar tudo aqui em cima da cama Gente, já coloquei aqui tudo em cima da cama, já vou mostrar pra vocês Mas primeiramente eu quero exaltar a minha bolsinha Quero exaltar a minha mãe que conseguiu tirar aquelas manchas horrorosas da minha bolsinha Pra quem viu o vídeo de material escolar e viu que a minha bolsinha tava em estado assim, muito triste Tava toda manchada de canetinha E minha mãe, gente, conseguiu tirar, tipo assim, 99% Só ficou assim, uma manchinha pequenininha Mas, enfim, tá super limpinha Bom, então eu deixei aqui em cima da cama tudo o que é de material escolar Aqui são as coisas do ano passado que eu vou reutilizar E aqui são as coisas novas que eu vou abrir junto com vocês E aqui tem as partes dos cadernos, enfim, que eu vou usar Vou começar primeiro pelo estojo, né, que é a minha parte preferida Colocando tudo no estojo, tudo que vou levar pra escola, tudo que eu vou deixar em casa, vou separar O meu estojo, como eu já mostrei pra vocês, vai ser esse daqui E eu vou começar abrindo as canetas coloridas E as canetas, vi que é normal, vou começar abrindo essa daqui Porque eu também tô bem ansiosa pra ver como é que é essas canetas Olha, gente, como é que elas vêm, tudo com a proteçãozinha da pontinha Então, essas canetas aqui eu vou levar elas todas pra escola, tá? Todas no meu estojo aqui Então, primeira coisinha do estojo são as canetas coloridas Agora vamos pras canetas biques Que eu, obviamente, não vou levar isso aqui tudo Eu só vou levar uma ou duas Eu vou levar só uma mesmo Que eu acho que é o suficiente O resto eu vou deixar em casa As brush pen eu acho que eu vou levar só algumas cores Que no caso vai ser a preta Que eu vou levar E aí o resto eu vou deixar tudo em casa também No meu potinho em cima da minha mesa Que eu não vou usar muito assim na escola Porque eu uso os marca-textos de tipo caneta colorida De marcador só uso mesmo marca-texto Mas eu quero mesmo levar a brush pen preta E as outras eu vou levar Eu vou deixar em casa pra fazer os meus resumos Pra fazer anotações no YouTube, redes sociais Então, no meu estojo só vai a brush pen preta Agora eu vou separar aqui os marca-textos Da Stabilo, que são do ano passado Decidi aqui mudar a posição da câmera Pra vocês conseguirem visualizar melhor Mas, por enquanto, o meu estojo tá assim Aqui tem as coisas do ano passado Então, vou separar aqui agora as canetas Stabilos Que são canetas que eu também vou levar pra escola E também as canetas dessa marca aqui Que é da Stambler Então, mais uma coisa para o nosso estojo Vou levar uma lapiseira Uma coisinha de grafite Um lápis velhinho mesmo do ano passado Porque eu uso lapiseira, né? Essa borracha aqui que não está focando Vou levar essa daqui, que ela é do ano passado E ela ainda não acabou Pra não precisar abrir as novas ainda Que eu comprei Mas quando acabar, eu vou abrir as novas E por enquanto, vou deixar essas coisas Que eu não vou levar Por exemplo, a borracha, isso aqui também Tudo é do outro lado Agora eu vou abrir o resto das coisas Tipo, corretivo, fita, essas coisas E vou abrir as outras coisas agora E colocar tudo no estúdio Vou chegar aqui mais perto Pra vocês conseguirem ver Mas o meu estojo já está pronto Ele tá bem cheio Mas são canetas Stabilos Mas eu coloquei aqui canetas Stabilos Canetas esferográficas Caneta preta normal Corretivo Borracha Lapiseira E régua Borracha Enfim Então isso tudo aqui já está No meu estojo, gente Agora eu vou fechar Quase que ele não fecha Porque ele tá bem cheio E as outras coisas, gente Vão ficar em casa mesmo Que não tem necessidade De levar pra escola Estojo já organizado Agora vamos passar Pros cadernos Eu comentei com vocês Que eu ia usar somente Um caderno Para todas as matérias Porque eu só tenho 4 matérias Esse ano Então aí eu peguei Esse caderno que eu tinha Do ano passado Que eu mostrei também No vídeo de material escolar E comecei retirando Todas as folhas Do ano passado Que tinha, velhas e tudo mais E também eu decidi colocar Alguns divisórios diferentes Que aí só tinha duas E no caso eu vou usar Esse caderno para 3 matérias Aproveitei também Pra tirar algumas folhas Que tinham sobrado Do outro caderno Que no caso Eu não vou usar esse caderno E aí logo em seguida Eu já vim colocando Todas as folhas Dessa recarga Que também sobrou Do ano passado Que eu nem usei O 12º ano Eu não costumo escrever muito Então assim Eu utilizei pouquíssimas folhas Eu utilizei somente As recargas que vieram Nos cadernos E mais uma Então sobrou Uma no ano passado Então nem sequer Precisei comprar esse ano E aí eu fui preenchendo Em cada matéria E esse caderno Vai ser para sociologia Português E economia C Ó Já organizei Todo o meu caderno Que eu vou usar esse ano Que vai ser somente um Que eu acho que já é o suficiente Eu vou usar esse azul aqui Que eu mostrei para vocês E aí eu coloquei As divisórias aqui Coloquei roxa Verde água E azul Talvez eu mude esse azul Porque esse azul está meio Não sei aqui Mas eu não sei quais são as cores Que eu vou usar Para cada matéria Porque ano passado Eu usava azul para economia Por isso que eu deixei o azul aqui Mas provavelmente Eu vou usar o mesmo também Eu acho que eu só vou mudar Esse verde água Que eu acho que eu vou mudar Para o laranja Para a sociologia As matérias para esse caderno É português Sociologia e economia São as matérias Que eu tenho assim De línguas E para a matemática Que é a outra matéria Que eu vou ter também Eu vou usar esse caderno aqui Não tem nada que arrumar Porque ele já vem prontinho Ele é quadriculado assim Eu já mostrei para vocês ele Eu comprei dois Então esse aqui Já vai para a minha mochila Eu vou ver agora Se eu vou mudar Alguma divisória Desse caderno aqui Decidi mudar A divisória verde Pela laranja Porque eu acho que combina Super sociologia Com laranja Porque ano passado Eu fiz filosofia com laranja Eu acho super bonitinho Eu prefiro laranja Do que verde E é isso gente Caderno pronto Vai de ar direto Para a minha mochila Também vai para a minha mochila Essa pasta aqui Que é a pasta simples Que eu vou deixar na mochila Mochilinha pronta Agora só falta colocar a minha necessaire E também os livros Que eu vou levar para a escola No primeiro dia de aula Mas é isso Esse vídeo foi super curtinho Mas porque também O meu material Esse ano não é muita coisa Então eu só fiz esse vídeo mesmo Porque vocês me pediram E também porque eu prometi Vocês que eu ia fazer Eu arrumando Meu material escolar Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Já vai deixando o seu like Nesse vídeo Se vocês gostaram E se inscrevendo no canal Também ativando o sininho Da notificação Para não perder Os próximos vídeos Que eu vou postar para vocês O meu primeiro dia de aula Obviamente vou fazer E não posso perder Essa oportunidade de gravar O meu primeiro dia de aula Para vocês Também porque eu amo gravar E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Me sigam lá por Instagram Que eu vou estar sempre Por lá com vocês E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo